. Alguns de vocês receberam alguns óculos. Eu vou contar de um até três, você coloca os óculos e olha pra nossa plateia. Luz da plateia. Três, dois, um... Pode colocar os óculos? O que que foi? Tá todo mundo pelado. Você veio com quem aqui? Meus filhos. Vixe, e agora? Vocês vão levar um cacete. Cadê seus filhos? Onde eles estão? Cadê seus filhos? Só levanta um pouquinho, só pra gente saber quem é. Aê! Você deixou eles virem assim? Se veste, menino! Ainda bem que não tá frio, né? E aí? Virou uma bacharia, né? Virou bacharia, virou bacharia. Pelado. Tá todo mundo pelado. Ah, vou tirar esse óculos. Tá mesmo? Ó. Deixa eu ver. Tá não. Não dá pra ele que ele tá curtindo mais. Oi? Meu marido e meu filho tá ali, não olha pra cá. Não, não dá pra ele não. Não, não dá pra ele não. Não, não dá pra ele não. Pronto, ó. Tira os óculos, ó. Agora você vai... Tira os óculos, tira, 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 tira. Vou tirar. Quando você colocar agora os óculos, você vai ver o pessoal da plateia já com roupa. Mas o Edu e o Sunny na sua frente vão estar de avental. A roupa preta, ela muda pra um avental. 3, 2, 1. Pode colocar os óculos. Coloca. Que cor é o avental do Sunny? Verde. Verde, né? E o do Edu lá? Do outro lado ali, ó. Que cor que é o avental dele? Seguei. Talvez. Harco-íris. É. É, ele gosta. Rainbow. Eles tão de avental? Ó que legal esse avental, ó. O avental deles é muito legal, porque ele é coberto na frente, só que ele é vazado atrás, ó. Ele é vazado atrás. Esse que é o problema desse avental. O que que foi? Eu fiquei aqui pra ver bunda. Pode tirar os óculos, tira os óculos, tira os óculos, tira os óculos, tira os óculos. Isso. Olhem pra mim aqui agora. 3, 2, 1. Inspirem. Feche os olhos e duram. Pfff. 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 Legenda por Sônia Ruberti